Ô, Bento, vamos passar vergonha, Bento? Sete aí, vai. Ontem, novos vídeos divulgados pela TV Globo mostram Bento Albuquerque, ex-ministro, tentando liberar joias no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Imagens são do dia 26 de outubro de 2021. Sem papinho no banheiro, né? É, esse não foi. Essa câmera pegou, a câmera pegou. Imagens do dia 26 de outubro de 2021, quando a comitiva brasileira que estava na Arábia Saudita desembarcou no Brasil. A gente falou, né? Na ocasião, joias foram achadas na bagagem do Marcos André Soeiro, ex-assessor do Bento Albuquerque e sargento da Marinha. Aí, o Soeiro afirmou aos auditores, no primeiro momento, que o conjunto era para o então-ministro. Só que aí, depois, disse que o Bento estava representando Jair Bolsonaro nessa viagem. Sem a liberação das joias, ele ligou, então, para o ex-ministro, que foi até a alfândega tentar resolver a situação, né, Reinaldo? É, foi lá. Os auditores explicaram ao Bento Albuquerque que os itens ficariam retidos porque não tinham sido declarados, né? Então, o ex-ministro comentou que nunca tinha recebido um presente tão grande e que as joias seriam para a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. A gente separou... Bob, você já recebeu presente tão grande assim? É, né? Ainda bem que não foi no banheiro esse papo, né? Falando de presente tão grande. Enfim, a gente separou um trechinho do vídeo para vocês. O som não está tão bom, mas vai dar para entender. Nunca recebi coisa assim, tão grande, né? Mas é, quando você vai com o ex-ministro, aí o cara chega, vai te dar. Quem sofre é o cara que tem que carregar. Então, esse aqui é o problema, né? Isso tudo para entrar lá para a primeira-dama. Olha aqui. Não dá. Não dá. Não dá. O assessor do ministro, o assessor do ministro, evidencia, lamento, né? Sargento Soeiro. Conhecimento do que estava em curso. Tanto é que ele diz inicialmente, é para o ministro. Mas o ministro representava o presidente. Aí tenta já. Já é uma advertência, Larissa. Para os caras. Escuta. Vocês vão contestar o presidente? Já tem uma advertência aí. Aí os caras endurecem o jogo, chamam o ministro, volta. Volta e vem com esse papo. É, sabe que é. Nunca recebeu um presente tão grande. Aí o cara chega, leva lá. Mas peraí, mas vamos voltar à carta do ministro para o príncipe. A carta do ministro para o príncipe é isso tudo já foi incorporado ao patrimônio brasileiro. Não foi isso? Não foi isso que ele disse para o príncipe? Isso tudo está na coleção oficial brasileira, conforme a legislação nacional e o código de conduta da administração pública? Então isso evidencia que o seu Bento Albuquerque tinha plena, clara, óbvia, consciência de que ele estava metido. Como é que eu vou chamar o Almirante? Numa tramoia? Hein? É uma tramoia? E veja, essa mensagem do Bento é de outubro mesmo, de 21. Ele tinha acabado de chegar com aquele troço. Ele sabia de tudo. Ele sabia de tudo. Porque afinal de contas eles desembarcaram aqui no dia 26 de outubro. E a PF agora vai tomar o depoimento do Bento. A Polícia Federal intimou o ex-ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, e o ex-assessor da pasta, Marcos André Soeiro, que também é sargento da Marinha, a prestarem depoimento no caso das joias. Eles seriam ouvidos hoje, mas as defesas pediram o adiamento. A expectativa agora é que o ex-ministro fale apenas na próxima terça-feira, dia 14, por videoconferência. Lembrando que a apuração foi aberta pela polícia a pedido do Ministério, do Ministro da Justiça, Flávio Dino. No ofício, ao diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, Dino afirmou que as tentativas de entrada com os artigos de luxo, sem declaração ao fisco, podem configurar crimes contra a administração pública tipificadas no Código Penal. Ah, sim. E o Dino ao fazê-lo não comete nenhuma impropriedade, porque eu não sei se sabem, o Ministro da Justiça pode pedir abertura de inquérito de ofício, Bob Furuer. É uma das prerrogativas do Ministro da Justiça. Pedir abertura de inquérito de ofício. E se você pede abertura de inquérito de ofício, você quiser razão, né? Por causa desses prováveis crimes. Ou então você pede abertura de inquérito de ofício e diz Ah, eu vou pedir abertura de inquérito de ofício porque acha a pessoa feia. Não é. Você tem que dizer quais são os crimes. Sem que isso implique pré-julgamento. Né? Não. É o que se chama ali um juízo de cognição sumária. Estamos aí diante de um cacho. Como é que é? Como é que é, Bento Albuquerque? Ah, príncipe, incorporamos as joias que nós ganhamos. O que eu acho muito engraçado. Essa gente, olha, deixa eu dizer uma coisa. A gente tá vendo aí um espetáculo de banditismo notável, sem dúvida, nessa coisa das joias. Agora, vocês perceberam também que ao mesmo tempo é uma gente do balaco que é muito ruim. Bob Furuia, é muito ruim na gestão da própria questão legal. Hã? Você já viu isso? mas eu sempre soube que tudo que se faz na alfândega é filmado. Tanto é que, olha, olha, o servidor que está lá quando chega o tal do sargento, olha aí, tal, correria, correria, informalidade, tudo chapa. Aí, coloca o chefe dele no telefone, fala aqui com ele, não, não posso falar. Exatamente. o Caida pensava, quem é esse idiota? Eu estou sendo filmado. Não, não estou dizendo que o funcionário se não fosse filmado não faria, até porque eles tomaram outras providências e poderiam ter, poderiam ter, olha, abriu a mochila, viu ali, e falei, eita porra, fecha. e depois vai ali no canto conversar, né? Hein, Larissa? No banheiro onde não tem câmera? Pois é. Vamos fazer um xixizão aí? Hein? É? Guarda um intervalo, né? De um, depois de um intervalo, depois de outro, claro. É a regra, né? A regra. É isso, eu já não sei. Tem depor, Exato, existe, é uma regra. Se tiver dois, aí tem dois, né? Agora se tiver três... Ou então, com descrição. E aí? Lá, ó a bavrui lá. Ê? Cala a joia, Cala a caixa lá, hein? Ê? É, pois é, veja bem. Pesada a mochila, hein? Rapaz, é. Inacreditável. Gente patética.